Eu não acredito, eu não quero sentar lá, gente, calma. A cadeira perto dela é a cadeira 19, 19, 19. Por favor, eu não quero 19. Tem um número. Vai, vai, gente, é um número. Eu tô um pouco magoada. Quer trocar pelo número 19? Então tá bom. Mas acho que ele conseguiu. Que legal. Nós vamos sentar juntos. Pode ficar com isso. Yoshida, você é a próxima. Não, tô de boa. Tá vendo? Vaza, Ryu. Eu não. Eu adoro esse canto perto da janela. Vou sentar aqui, então. Esse aí é o Ryu. A gente é amigo de infância. Tá bom, né? Oi, Ryu. Oi. Ai, por que você tá com essa cara? Eu tô bem, tô tentando me controlar. Se não, eu vou chorar de emoção. Todo mundo vai achar que você tá triste se ficar assim. Sorria quando estiver feliz. Eu tô tão feliz com esse lugar do fundo do meu coração.